Música Nós estamos aqui na margem esquerda do Porto de Santos, na perimetral do Guarujá, porque esse buraco tem sido problema para os motociclistas e para os caminhoneiros. Afinal, oferece perigo para acidentes. E tá bem grande, viu gente? Dá até pra mim deitar e pegar um sol, porque parece uma mini piscininha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.